Boa noite família, estamos aqui com um churrasco aqui de leve Essa semana vai ter meu aniversário aí também, vou fazer eu também Se Deus quiser, se Deus abençoe, vou fazer também um churrasco e tal Não, não basta isso nos meus vídeos Galera, dá de like Olha aí Rafael, só na carne aí E aí tem as manhas Tem umas três degustações aqui Mara, mara Deixa se inscrever no canal, deixa seu like A nossa sombra aí, olha, o que é a sombra Varas árvores É um pé de uva Aí eles formam como se fosse uma sombra Mas tá bem bacana Aí eu tô querendo fazer meu aniversário lá em cima ali, ó Com meu primo, já combinei com ele Olha como agora tá bonito de carro Dá um tchau pra câmera aí Aí, tá passando o canal agora Olha isso aí, ó Aqui as mulheres estão preparando aqui Estão seguindo, estão seguindo os conceitos que já tem, né? É, mulher pode até com a barriga na panela mesmo E olha E olha que a mulher dele Por isso que a mulher dele tá quase nas fotos aí Sensual na internet Parece isso Pareceu demais, né? E não foi parecido Luiz aí, ó Luiz apareceu no canal também Dá uma tchau aí, Luiz Ele quer fazer xixi, ó E tu vai no banheiro sacando Vou mostrar aqui, galera Onde eu tô querendo Fazer uma Um churrasco legal Subindo aqui Subindo aqui as escadas Olha a área Eu tô querendo fazer uma zoadinha aqui, né? Essa semana aí Vou ver o dia certinho Aí, ó Pra ver o Angelinho só todo Mas pra acontecer isso, galera Eu preciso que você se inscreva aí Eu vou qualquer dia desse Conviver todo mundo e tal Beleza? Fazer um aniversário bacana Olha A área aqui bem grande A gente fica privilegiado A gente fica privilegiado Beleza? Vamos descer ali agora Comer um pedacinho de carne, né? Tá dando maior fome Vai calar pra boca Não tá falando aí Com o que você tá? Vamos lá Vamos lá O setor de carne, né? E aí, moleque? Jéssica, Luiz, tá procurando Não sei o que ali Isso aqui é ruim Tá comendo lá E aí, galera Isso aqui, ó Tem uma gordura Tipo como Quatro minutos e quarenta É isso aí, galera Tô ficando por aqui Como eu sempre digo Não deixe de se inscrever no canal Deixe seu like Pra fortalecer nós Tamo junto ali Porra do fim Valeu!